A CIDADE NO BRASIL 169 A CIDADE NO BRASIL 653 654 62 67 61 Morre de só, como é um carro Porque se tem que ver mas maltrato Que via soa, cara Já ia ser encerrada E tá, vi sem maltrato Aí eu tô com sua mãe Eu tô amando Hoje le dão que é isso Que é? Que que? Que eu sei? Bom dia que após vai te botar em uma moça Certo? Eu tô com você Dava, onde é que vem depois de Deus?